Beleza pessoal, é o seguinte então, agora a gente já não precisamos mais programar nada por enquanto aqui e vamos então encaminhar isso aqui para a gente realmente postar isso aqui lá no servidor, lá na Amazon então deixa eu já acessar aqui o acesso remoto aqui se você usa o LocalWeb ou você usa o outro aí, fique à vontade tá, na verdade eu estou usando aqui o LocalWeb, bom, o que nós temos aqui? Aqui pessoal, eu tenho um outro banco de dados, até vou fechar esse cara aqui eu tenho aqui um outro banco de dados, na verdade tem um outro app aqui rodando tá, também agora inclusive neste momento aqui, eu tenho um outro servidor aqui que é para um sistema de ranking que eu desenvolvi, para um clube aqui de carazinho aliás, um clube de passo fundo, então aqui eu tenho um servidor rodando esse servidor que nós temos aqui, no nosso computador aqui se pegar esse cara aqui, o compilado e jogar lá, não vai funcionar, por quê? porque eles estão na mesma porta, então o que a gente tem que fazer? a gente tem que mudar essa porta, então a primeira coisa, vamos vir aqui no nosso SQL Connection certo, esse nosso app aqui, nós temos que mudar aqui, então para a porta do nosso servidor, certo, que é o 5267.68.127, que é aquele que a gente vinha usando, tá ok? então agora a gente vai colocar ele na web, então 5267.68.127, né? é isso, vamos só conferir aqui novamente, 5267.68.127, então beleza se você pegar agora, esse servidor que a gente criou aqui no Windows, olha aqui se pegar esse cara aqui agora e rodar lá, ele não vai funcionar, tá certo? então deixa eu salvar esse cara aqui, vamos voltar para o servidor agora esse servidor nosso aqui, se a gente for aqui para os nossos arquivos dele veja que nós temos aqui, esse DST serve transporte indo para o container, unit, então aqui nós temos a porta a porta aqui, o default é 211, tá certo? então você vem aqui e muda para 215, essa porta e aí você pode compilar esse cara aqui então a partir de agora, inclusive o ideal seria também agora renomear este projeto aqui, certo? mas tudo bem, vamos deixar aqui mesmo o bom seria então a gente colocar pelo menos dizer que esse servidor está rodando e dizer que servidor que é, né? senão a gente não sabe o que que é então está aqui, ctrl V tá? botamos aqui então IBCOM para eventos, né? então vamos botar aqui então IBCOM para eventos aí a gente sabe que esse aqui é o sistema de IBCOM para eventos certo? agora sim, a gente pode compilar isso aqui vai estar na porta 215, então agora não vai ter problema nenhum agora a gente pode copiar esse nosso servidor aqui para lá certo? então vamos vir aqui para ele vamos vir aqui para o I32 e está aqui o nosso Project 1 Server, tá ok? vamos copiar ele tá? copiar tudo isso aqui, ctrl C e aí vamos lá para o servidor tá? e vamos e vamos acessar o nosso esse aqui é o ranking é um sistema antigo é um outro sistema que eu tenho IBCOM eventos veja que nós tínhamos esse cara aqui, tá? se tentar rodar esse cara aqui agora veja que eu já tenho um servidor rodando esse servidor esse aqui se a gente tentar rodar esse aqui agora ele vai dar tilt, tá vendo aqui? então vamos fechar esse programa então veja que não deu certo o que a gente vai fazer? vamos apagar ele certo? e vamos colar o novo que a gente trouxe agora certo? o novo que a gente trouxe agora e aí aí nós podemos rodar porque estarão em portas diferentes então dessa forma tu consegue estar trabalhando aí com vários projetos aí ao mesmo tempo apenas modificando a porta tá ok? então vamos lá só aguardar aqui um pouquinho enquanto isso enquanto isso a gente pode até até já testar deixa eu voltar aqui enquanto ele está copiando aqui eu já vou vir aqui nele aqui certo? e já vamos rodar aqui pode ser aqui no Android aqui mesmo acabei de colocar o celular para a gente poder testar ele trouxe ele aqui e agora vamos clicando aqui e vamos testar ele aqui também certo? veja que desta forma agora agora ele vai buscar os dados lá no servidor vamos até inclusive veja que ele já copiou aqui os arquivos agora a gente sim pode rodar esse cara aqui opa olha só veja o que eu tenho aqui os meus dois servidores rodando um do sistema que já está rodando com a empresa e outro aqui o meu iBeacon basta você realmente modificar essa porta e agora com isso esse esse iBeacon aqui eventos a gente vai conseguir estar trabalhando tudo que a gente fizer ele vai jogar para cá então está aqui é uma coisa simples mas que as vezes o pessoal pode se atrapalhar né né o pessoal pode se atrapalhar e dali a pouco não conseguir então agora sim está tudo ok com o nosso servidor agora é só a gente aguardar aqui o app finalizar aqui ok vamos aguardar um pouquinho e a gente já volta para continuar e está aqui já já vamos fazer o seguinte deixa eu já colocar aqui então esse aqui eu não tenho nada lá no servidor como vocês viram né deixa eu botar aqui um ASDF certo FDSA lembrou o meu curso de datilografia você foi registrado no evento aguarde pois estamos tentando enviar sua participação para o servidor certifique-se de estar conectado com a internet certo você está na palestra do Neri certo e ele está tentando enviar os dados agora pessoal lá para o servidor que está lá na internet né certo vamos aguardar aqui um pouquinho para ver se ele vai conseguir enviar enquanto isso deixa eu só só vir aqui e deixa eu visualizar aqui vejo que ele não não conseguiu atualizar aqui ainda na internet e está dizendo aqui que não foi registrado ainda claro pessoal eu me esqueci completamente ai meu Deus do céu eu me esqueci completamente que na verdade como a gente mudou a porta lá eu tenho que mudar a porta aqui então a porta é a 215 né então tem que mudar dos dois lados tá ok mas agora agora ele vai funcionar vamos agora novamente rodar para lá enviando para lá eu vou aproveitar vejo que aqui o certificado está conectado à internet ele está conectado e não está enviando né então mas é eu acho muito legal quando essas coisas acontecem que é para a gente poder então mostrar todas as possibilidades ali a pouco tu não sabe esse tipo de coisa isso aqui inclusive mostrei muito no meu curso de data snap tá pessoal lá mostrei muito isso bom vamos aguardar um pouquinho beleza já foi aqui e vamos gravar aqui tá foi registrado e agora vamos aguardar aqui que ele está tentando enviar para o servidor de dados e agora então deve deve conseguir ir vamos lá deixa eu ver aqui ó beleza seus dados sua participação foram registrados no servidor então se a gente for lá para a Amazon agora indo para a Amazon veja que estamos na Amazon né aqui no Windows Server vamos visualizar os dados aqui e registrou aqui ou na Amazon funcionou perfeitamente e agora sim nosso app aqui prontinho para rodar para nós implementarmos lá lá no Google Play e na App Store tá certo beleza pessoal obrigado um grande abraço até mais e tchau 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 tchau